Bom, pessoal, estamos de volta para mais prova do Big Tweet, lembrando que dessa vez vocês vão precisar de dois garfos idênticos, tá? Pode perceber que esses garfos aqui, ó, tá vendo? Tudo igual. Os garfos são iguais, tá? Eu não sei onde eu coloquei minha luva, mas tudo bem. Vocês não estão me vendo? Vocês já estão enjoados de me ver, né? Fica aqui, coisinha do Mario. Então vocês vão precisar de dois garfos, um copo de vidro e palitos de dente, tá? Palito de dente, tem um palito de dente aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar o palito de dente. Aqui, ó, palito de dente, tá bom? Tudo posicionado, o que vocês precisam fazer? Vocês vão precisar engastalhar, meu amigo, eu falo assim, engastalhar os dois garfos. Pera aí, vocês vão ter que travar um garfo no outro, tá? No lugar de travar o garfo, eles não querem coisar. Não querem gastar ainda? Tá, ó, tá vendo? Tá travado um no outro. Aí o que você precisa fazer? Você vai precisar ir até o copo, depois que você colocar o palito aqui entre os dois garfos, você vai precisar equilibrar os dois garfos, tá? Pera aí. Por que que não tem, não quer? É que eles não querem entrar um no outro aqui, gente. Oh, não! Entrar, a hora que entrar um no outro e travar aqui, aí dá certo o negócio. Vamos lá. Aí. Eu acho que agora vai, tá? Aí depois que você colocar o garfo aqui e travar um no outro, você vai precisar equilibrar os dois garfos aqui. Não vai dar certo, não. Por que que não tá querendo dar? Ah, sabe que é assim? Não, não é assim não, é assim mesmo. É que ele não quer ficar travado um no outro, você tem que travar um garfo no outro, tá? Deixa eu ver se os meus são idênticos de verdade mesmo. Eles são idênticos mesmo. Idênticos os dois garfos, ó. Idênticos. Tá vendo meu cartão aí? Então depois você vai lá no meu canal. E visita o meu canal. Deixa eu ver como que tem que fazer pra ele ficar travado no outro. Ficar travado e duro, ele não pode, ele não pode mexer, hein? Não pode mexer, tá? Aí você travou um no outro, você coloca o palito aqui e depois você tem que equilibrar o garfo aqui no copo. O garfo não, os garfos, né? Você tem que equilibrar os garfos aqui no copo, hein? Presta atenção. Aí você equilibra o garfo no copo e conta. Um, dois, três. Aí a sua prova está valendo. Você viu que o meu ficou equilibrado, ó? Ele não ficou coisadinho, coisadinho, mas ele está equilibrado. Está valendo assim, não? Eu acho que assim vale, hein? Está equilibrado, não interessa. Deixa eu ver. Ele não quis cair. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele em uma posição melhor. Ele tem que ficar equilibradinho, hein? Olha lá. Está vendo? Está equilibrado. Não está relando lá na mesa. Está vendo? Não está relando. Está vendo a sombra? Pega, mas não vai. E aqui também não está relando. Esse lado de cá. Está vendo? Está longe, ó. Está longe da mesa. Está beleza? Aí depois que você fizer isso, que equilibraram os dois garfos... Botei o cartão, caiu ele. O cartão não quis ficar. Está vendo que está equilibrado? Deixa eu balançar aqui para ele não cair, mas só para ver se ele está equilibrado. Está vendo que ele está equilibrado, né? Então aí você conta. Um, dois, três. Aí a sua prova está valendo. Quem fizer em menos tempo... Vocês viram aí, ó. Vocês vão precisar de um copo de vidro comum, um palito de dente e dois garfos idênticos. Idênticos por quê? Para eles fazerem o balanço e conseguirem segurar a peteca. Ok? Então, prova passada. Conto com vocês para que vocês façam a prova e que vocês se deem bem no jogo. Por que você não quer ficar só porque é o Big Twitch aí que você tem que ficar, filho? Passem aí no meu canal que vai estar aí na descrição em algum lugar. Sigam o Dr. Gore no Twitter. Está vendo aí o meu endereço no Twitter e o número do canal. Tudo é isso aí também. E o Big Twitch Brasil. Vocês sigam no Facebook, sigam no Twitter, sigam o jogo que está rolando. E também vocês podem seguir aqui pelo YouTube no canal. Tem vários vídeos aí de hangouts, de... Tem a galera toda que já passou por aqui. Ok? Então a gente se vê por aí. Passem no meu canal e equilibrem o garfo no carro. E aí